Que bom que você veio, me ajuda, me solta, me solta Loreto, me solta Loreto, que isso, me ajuda, Loretta, tá fazendo o que? Não, Loreto, não, não, imbecil, imbecil, eu te ajudei, não, 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 por favor, não, não, imbecil, não. Sinto muito, Juventino, mas suas burrices estão me colocando em perigo, assim você não serve. Seu, seu maldito, vai pro inferno. Seu maldito, vai pro inferno. Amém.